Kenjin sensei academia aprenda a falar japonês com seus animes favoritos de uma maneira fácil e rápida é só clicar no link na descrição agora que eu já trouxe animes de ação romance e terror agora a gente tem que diminuir um pouquinho senão vai ficar pesada demais essa lista é blue dragon pessoal um anime mais de boa pra você conferir com sua namoradinha com seu papai e mamãe ali estilo dragon quest estilo digimon com um protagonista chamado bruxo ali que tem os poderes legais não é tão infantil assim é muito bom apesar que já passou na televisão aberta já tem muitos anos a história desse anime revela né que um grupo de jovens sete escolhidos vão lutar contra a escuridão do mundo e é uma jornada com mais ou menos 50 episódios acho que é um pouco mais 50 episódios eles vão lutando contra a força do mal é liberando alguns poderes bem legal vale a pena você conferir pessoal a dublagem dele ficou muito boa gostei o pessoal aí tá de parabéns e vale a pena você conferir ainda mais que é um anime mais tranquilo você pode assistir com todo mundo seu irmãozinho pequeno sua namoradinha é um anime mais light que é um anime de terror você vai assistir perto dos seus pais ali né talvez vai te encher o saco mas esse anime aqui é um anime muito bom vale a pena você conferir se você já assistiu deixa embaixo nos comentários e me fala o que você achou de blue dragon e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.